As atuações do esporte foram abaixo do que o time vinha rendendo, contra a Inter, contra os dois jogos contra o Santa Cruz. Você acha que as últimas atuações ligam de repente uma luz de alerta para que vocês se cobrem aí dentro, para que volte a mostrar aquele futebol, pelo menos juiz contra o Flamengo, por exemplo? Eu acho que aconteceu algumas situações, perdemos alguns jogadores e é sempre muito difícil. O campeonato é complicado e o alerta tem que estar ligado sempre, porque se a gente vencer tem que continuar com o alerta ligado, porque não pode perder, pode bobear, tem sempre os nossos objetivos e a gente sabe das dificuldades dos jogos. Tem que estar sempre melhorando, porque a cada dia que passa o campeonato vai se desenhando e vai ficando mais difícil. Ô Diego, todo jogo se tira uma lição e que lição fica de exemplo dessa desclassificação da Sul-Americana? É normal, é um clássico regional, onde todo mundo quer vencer e felizmente nós ficamos fora. Mas tem um lado positivo também, a sequência de jogos é sempre muito difícil, claro que a gente queria muito permanecer, mas vamos tirar atenção disso, é poder, nas semanas que poder ter livre para trabalhar, trabalhar forte e tentar tirar vantagem disso, porque toda vez que a gente conseguiu trabalhar a semana inteira, a gente conseguiu fazer grandes jogos e surpreender os adversários. Diego, o time que o Oswaldo estava testando aí tem cinco mudanças em relação ao da última partida contra o Santa Cruz. Isso traz algum tipo de dificuldade, porque não são jogadores que estavam atuando juntos, são jogadores novos, praticamente meio time, ou traz um ganho pela motivação de quem está chegando. Olha, se você for falar, tem um jogador que é novidade, que é o Neto e o Luiz, desculpa. Mas fora isso, todo mundo se conhece, todo mundo já jogou junto, o time cresceu nessa formação, onde a gente teve o início da nossa sequência de bons jogos, que foi o jogo realmente contra o Santa Cruz, praticamente essa equipe com o René que entrou foi o Rodner, mas todo mundo já se conhece, você vem jogando junto há algum tempo, e a dificuldade é ter o grupo como inteiro, porque a gente sabe que só 11 não resolve nada. A gente tem o costume de vender por cartão, alguns por lesões, e a gente tem que estar forte em busca das vitórias, que a gente sabe que tem grandes jogos para fazer pela frente. Obrigado.